As coisas que eu não tenho... É, não tem nenhum sentido. Se o Emílio me falou, eu não sabia, eu tava almoçando com ele, ele falou Igor, você sabia que a Sicarelli não tem seis dedos? Eu falei, não sabia, meu! É tudo mentira! Falei, que desgraçado, Caí. Mas cara, eu nunca me esqueço, na época, ela ficou puta, não por causa da matéria, porque ela, tipo, a turma começou a pedir pra ela mostrar o pé. Pra todo lugar. Tipo, onde ela ia? A Sicarelli, tudo bem? Que legal. Posso ver seu pé? Até hoje, se bobear... Os caras queriam ver o pé pra ver se ela tinha... Vamos trazer ela aqui, eu tenho curiosidade de saber como é que ela tá. E a edição é histórica, você lembra do Emílio? Histórica. Vamos contar comigo? Histórica. Um, dois, três. Você lembra até hoje, contando os dedos, Pedro? E ela falou pra gente, ela falou, cara, onde eu vou, os caras querem ver meu pé. Impressionante. É foda, né? E ficou mesmo essa porra dos seis dedos, verdade. É polidactilia, não é? Polidactilia, é. Polidactilia, pessoal. É, porque o Eric nasceu com o dedinho, aí o Emílio falou, vamos pôr também. Que alguém vazou que ela tinha calçado a sandália. Aí pra ter uma coisa a mais, ele pôs uns seis dedos. Isso, foi isso mesmo. Você lembra, hein, meu? Ele me falou. Ah, você não lembrava da matéria. Sem um ano passado eu fui lá, aí ele me contou. Ele falou, você não sabe, tudo era mentira lá, bicho. Tudo mentira. Como é que o Emílio falou? Vamos fazer a cada um. Fala aí, bicho. Fala, ligão. Vamos começar o programa, bicho. Você imita bem aí, ó. Imita bem, imita bem, o Emílio. Fala, bonitão. E aí? Mas até hoje quando eu vejo o Emílio, me arrepia tudo. Você arrepia, né? É, eu fico muito emocionado. Ele é maligno? Ah, eu acho ele bom. Ele não é maligno? Não, eu não conheci o Emílio mal, que o pessoal fala que tinha um Emílio mal, mas eu só conheci o Emílio legal demais, um homem muito bom, que só me ajudou muito. É? Eu amo demais. Meu segundo papai. É o segundo papai, ele? É, eu adoro o Emílio. Fala, ligão. Fala, ligão. Ele paga comida às vezes pra mim. Ó. Na deuce. Na deuce. Is this in court?